Eu gostaria que você recebesse com muito carinho a diaconisa Neide. Eu pedi para ela permissão para orar por ela, e assim eu vou fazer. Estenda suas mãos para a diaconisa. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a Tua filha, a Tua serva, diaconisa Neide. Ó Deus, vem da graça a ela, unção dobrada do Teu Espírito, Deus. Unge, Senhor, a boca da Tua filha, ó Deus. Que, ó Deus, a Tua filha tocar nas Escrituras, administrar da Tua palavra. Ó Deus, venha, Senhor, a Tua presença de forma impactante, Senhor, e venha atender as necessidades do Teu povo nessa noite, Senhor. Fala individualmente com cada um nessa noite. Nós abençoamos a Tua filha, ó Deus. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Que o Teu nome seja exaltado sobre a maneira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Gente, ó. É um tremor e um temor que só vocês nem imaginam. É, podem assentar. Obrigada aí pela... Pelo carinho, pelo amor. É, eu tava dizendo agora mesmo, ali no gabinete, a gente, o Pachoa Dilson, é muito bom a gente se sentir abraçada pela nossa igreja, né? Eu me sinto abraçada, eu me sinto amada, eu me sinto em casa aqui na minha igreja. A minha igreja é a minha casa. É, logo que eu perdi a minha mãe, eu disse, eu fico bem em dois lugares. Um é na igreja e o outro é na minha casa. Porque a minha casa é a continuação da minha igreja. E a minha igreja é a continuação da minha casa. Então, me sinto bem, é na minha igreja. Eu me sinto em casa. O lugar maravilhoso é esse aqui, né, gente? Bom, nós vamos, nessa noite, nós temos já nosso tempo bem corrido. Glória a Deus, que muita coisa aconteceu, um culto, né, um culto bem dinâmico. Mas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus quer falar conosco, nos revelar. Quem esteve aqui domingo, de manhã e de noite? Quem foi que esteve aqui? Domingo à noite, gente, o Senhor nos revelou uma pérola. Uma pérola da palavra dele, que foi, assim, uma coisa excelente. Gente, igreja como águia. Igreja ser como águia. Igreja ser renovada como águia. Igreja preparada. Igreja lá afiar o bico. Igreja arrancar pena. Igreja arrancar unha. Igreja ser renovada e preparada para levar o evangelho de Jesus Cristo. Assim és tu. Assim sou eu. Assim são os pastores. As esposas dos pastores. Nós somos águia. Nós somos pessoas preparadas. Vidas preparadas. Nós só temos ouvido maravilhas desses púlpitos, gente. Tanto daqui, eu digo desse, porque tanto daqui quanto lá de cima. Nós temos ouvido pérolas. E eu espero que, assim como eu tenha sido alimentado pelas pérolas que eu tenha ouvido, a igreja também tenha sido alimentada. E é por isso que eu digo. Então, nós hoje precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia primeiramente. em Mateus 28. Mateus 28. Fala da grande comissão. Por que que nós vamos ler esse texto primeiramente? E eu aconselho a vocês a não fecharem a Bíblia, porque hoje nós vamos dar uma passadinha aí pela palavra. Quem não leu a Bíblia hoje vai ler. Vai chegar a hora de eu ler a palavra agora. Quem não leu ainda vai ler. A palavra de Deus diz, título, a grande comissão. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada. É Mateus 28, 18. Tá, gente? Desculpa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. E eis que estou convosco. Podem repetir comigo? E eis que estou convosco. Fala assim, ó. E eis que estou, está comigo. Comigo. Todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Eis que o Senhor está comigo. Todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. É uma promessa para mim e para você. Por que eu comecei com esse versículo? Porque, gente, no mundo atual, como disse o pastor Renato aqui ainda agora, o diabo, ele é muito sagaz. Ele começa a querer, primeiramente, a terminar com as famílias. E ele tem trabalhado também de outra maneira, colocando medo no meio do povo. Hoje em dia, é muito comum você pegar uma pessoa e dizer, irmã, eu tenho medo. É medo de tudo. É medo da comida que vai comer, é medo da água que vai beber, é medo da rua que vai sair, é medo do vizinho, é medo do marido, é medo da madrinha, é medo do padrinho, é medo do padrasto, é medo do compadre, é medo do empregado, é medo do patrão. O medo tem dominado o mundo. O medo, nos dias atuais, tem sido uma palavra que nós temos encontrado nos lábios até de cristão. Quantos cristãos medrosos? Quantos cristãos medrosos, gente? Gente, que ninguém escute, que o inferno nos escute. Tem cristão com medo do diabo. Queima ele. Tem cristão com medo que o inferno nos escute. Do diabo. Irmã, não fala nele não, irmã. Irmã, deixa ele quieto. Deixa ele quieto o quê? Ele tem que ser denunciado. Ele tem que falar dele mesmo. Ele não pode estar no meio do povo de Deus. Ele tem que sair no meio do povo de Deus. Ele não pode estar amedrontando o povo de Deus. O povo de Deus com medo. Com medo de sair de casa. Com medo de vir para a igreja. Irmã, só vou oculto de manhã. De noite eu não vou, não. O quê? Está perigoso. Está perigoso. Mas nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Das promessas de Deus. Ele te prometeu. Eu estou com você. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amado, se acontecer alguma coisa conosco, é por permissão de Deus. É Deus quem permitiu. O diabo não tem poder na tua vida, não. A não ser que você esteja dando precha. Aí não é mais com o pastor, não é mais com a diaconisa, não é mais com ninguém. É com você e com Deus. Mas se você anda uma vida em retidão na presença de Deus, tu tem que dizer a Satanás, para trás de mim, Satanás, medo não. Eu vou para a igreja. Eu vou louvar o Todo-Poderoso. Eu vou glorificar o meu Deus. Eu vou dar glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para trás de nós, todo medo. Então, aí eu comecei a ver essa passagem. E comecei a estudar a palavra. E quando eu comecei a estudar a palavra, gente, que coisa maravilhosa. Eu comecei a ver que na Bíblia, vocês sabiam que tem escrito 365 vezes não temas. o não temas para cada dia da tua vida. 365 vezes não temas. Para cada dia, o Senhor diz para você não tema o dia de ontem, não tema o dia de hoje, não tema o dia de amanhã, não tema o mês de outubro, não tema o mês de novembro, não tema o mês de dezembro. não temas. Porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Oh, coisa boa. Oh, glória a Deus. Não é o pastor que vai estar contigo. Não é o presidente que vai estar contigo. Não é o médico que vai estar contigo. É aquele, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, e Yeshua Hamashia, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Shammah, o Jeová Shalom, o Jeová Shireh, é Ele quem estará contigo. e Ele fará coisas grandes ao teu favor. E, então, eu comecei a estudar esses não temas. E aí eu falei assim, bom, eu vou separar seis, para um, para cada dia da nossa vida. Então, o primeiro não temas, primeiro que eu separei, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar. está em Gênesis 21, 17. O primeiro no temas que eu separei, é porque começa com oração. Para você não temer, você tem que ter uma vida pautada em oração. Você tem que levantar pela manhã, orar. Você está na rua, orar. Mas, irmã Neide, a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Mas, como é que é esse negócio de orar sem cessar? Não é estar de joelho o tempo todo, não, gente. Você passou por uma situação, pede misericórdia. Ontem, enquanto estava aquela confusão aí no mundo, eu o tempo todo, eu estava em oração. Eu orei. Eu clamei a Deus. Orava pelas famílias, pela família daquele povo que estava lá no ônibus, pelaqueles passageiros, até pelo rapaz que veio a óbito. Eu orei por ele. Eu não sabia por que ele estava fazendo aquilo, como ninguém sabia. Uma coisa é verdade, gente. Foi uma alma que o diabo resgatou. E nós, como evangélicos, não podemos estar alegres com isso. De jeito e maneira nenhuma. Eu estou vendo evangélico dizer, foi para o inferno. Que pena, gente. Não era, não é, era para ele estar no inferno. Será que ele teve oportunidade de ouvir alguém falar com ele do amor de Cristo? Dizer para ele que Jesus o amava? mas, ou ainda, nós não sabemos se na hora que ele estava caído no chão, se ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. Vamos esperar. Primeiro, então, não temas, está em Gênesis 21, 17. Vamos lá? Gênesis 21, 17. Deixa eu logo pegar aqui o meu aqui também, né? Gênesis 21, 17, 15. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse que tens, H. Não temas. Olha aí o primeiro. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Amado, essa passagem aqui é linda. Essa passagem aqui, a Gá estava num deserto. A Gá estava passando por uma luta. A Gá foi despedida com o filho dela e mandada para o deserto. E quando ela estava lá, já tinha acabado tudo, tinha acabado comida, tinha acabado água, tinha acabado tudo. E aquela criança gemeu. Eu não sei como é que você está passando no seu deserto hoje, mas eu quero dizer para você que aquela criança só gemeu. Aquela criança não gritou. Aquela criança não falou. Aquela criança gemeu. E o senhor falou para a Gá. Há, não temas, porque eu ouvi o gemido, o clamor da criança. E o senhor está dizendo para você nesta noite e para mim, Neide, não temas, porque eu ouvi o teu clamor. Ainda que tu não abriu a boca, ainda que tu não oraste, ainda que tu só gemeste, mas eu ouvi o teu clamor. E por causa disso, estou lhe enviando provisão. Deus está enviando provisão para você nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! porque Deus enviou provisão para a Gá. Quando Ele falou para a Gá, não temas, Ele enviou a provisão. Ele enviou a água, Ele enviou provisão para a Gá. E a Gá pôde mudar toda a situação através da oração, do gemido daquela criança. Então, primeiro, não temas, é a oração. Se você orou, não temas. se você colocou o seu pedido diante de Deus, não temas, porque está chegando provisão. Está chegando provisão. Segura essa aí, porque está chegando provisão na tua vida. Está chegando provisão na tua vida, não. Está chegando provisão na tua vida. Aleluia! segundo, não temas. Segundo, não temas. É, eu botei aqui, rastreamento total. Está escrito em Josué 1, 9. Vamos até lá? Josué 1, 9. Diz assim, não te mandou eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te expandes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer andares. Por isso, eu botei rastreamento total. Gente, presta bem atenção, meus amados. Olha, não temas, seja forte e corajoso e nem te espante, porque o Senhor, Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Olha, ele faz um rastreamento total, não importa onde tu esteja, ele é contigo e onde tu estiver, ele está dizendo para você, não temas, não temas, não temas aí na tua área financeira, não temas na sua área sentimental, não temas na sua área emocional, social, política, no trabalho, na escola, no seu lazer, somente, somente, preste bem atenção, ele diz para você, não temas, porque aonde tu estiveres, eu estarei contigo. o salmista disse assim, senhor, para onde eu me ausentarei de ti, se eu fizer a cama lá no profundo abismo, tu vai estar lá comigo, tu está no abismo nesta noite, tema não, tenha medo não, o senhor está aí contigo, o senhor está contigo, tu está no deserto como há, não temas não, o senhor está contigo, aleluia, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, turma do encontro de casais, não temas não, não temas o que vocês vão encontrar pela frente não, temas não, não temas a temperatura que vai estar lá no sítio, vai estar gelado, vai ter frio, não temas se vai estar chovendo, se vai estar calor, se vai estar sol, não temas se vai ter endemoniado, porque o senhor vai estar com vocês, tem mais não gente, tem mais não, não temas se a comida vai dar, se a comida não vai dar, não temas se o correio, se isso, se aquilo, se aquilo, não temas, não temas, porque por onde quer que vocês andarem, o que vocês fizerem, o senhor teu Deus está com vocês, somente sejam fortes e corajosos, e lutem, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não temas, terceiro, não temas, eu botei, você vai prevalecer, Atos 27, 21, vamos até o livro de Atos, vocês já viram que nós estamos dando a Bíblia, né gente, gente, eu tenho um costume, eu, eu, por exemplo, tudo que eu estou falando com vocês aqui, esses não temas, tudo está com meu nome, Neide, não temas, não temas, não temas, eu coloco meu nome, todas as promessas do senhor, da Bíblia, tem um nome meu e dos meus filhos, o salmo 126 está lá, 126 está lá, que os filhos serão como videiras preciosas, árvores londosas, está lá, meu nome, os filhos serão, não são, está lá, Vanessa, Tiago, Wagner, Beatriz e o pequeno Arthur, meus filhos, Davi faz uma oração para Salomão, e a Salomão, meu filho, senhor, eu peço a ti, eu botei lá, e a Wagner, Vanessa, Beatriz, Tiago, meus filhos, tira o nome de Salomão, risca o nome de Salomão e coloca o nome dos meus filhos, aonde tiver, uma promessa, coloca teu nome, é a promessa para teus filhos, coloca teus filhos, a minha Bíblia é toda arriscada, eu não tenho vergonha de mostrar não, mas é a promessa de Deus, é meu, esses não temas, tudo está aqui, tudo está meu nome, está ali, Josué 1, o nome está lá, seja forte, corajoso, Josué, Josué, vou ter uma setinha, Neide, seja forte, corajosa, não temas, Neide, não temas, lá, bota lá, bota teu nome, porque, eu não sei se é que todo mundo ainda tem essa prática, mas nós, mais antigos da igreja, temos a prática de orar a palavra, não é pastor de ouço, não é Terezinha, nós oramos a palavra, então, quando eu pego essa palavra, qualquer palavra que eu abro, que está lá, eu pego essa palavra e oro, e eu oro, e já fica mais fácil, porque o meu nome já está lá, então é muito fácil eu ler e orar aquela palavra, entendeu? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu já botei lá, Neide habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu descanso a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, é assim é que eu faço, então é fácil eu orar, porque meu nome já está ali, o nome dos meus filhos já estão lá na promessa, é só você pôr o seu nome, terceiro não temas, Atos 27, 21, diz assim, vamos lá, Atos, Atos, estou chegando lá, gente, 27, 21 ao 25, diz assim, Havendo todo, está certo, havendo todos, todos, estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Greta, para evitar este dano e perda, partiram, desobedeceram, na desobediência, mas Deus também tem resposta, ainda que você esteja na desobediência, mas Deus tem resposta para você, escuta a resposta de Deus para você nessa noite, mas, já agora vos aconselho, bom ânimo, desobedeceu, eu agora te aconselho, sou eu aqui chamada Neide, que agora me chamo Paulo, digo para você, desobedeceu, não ouviu, mas agora eu vos aconselho, tenha bom ânimo, bom ânimo, olha, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, tenha bom ânimo, você errou, você pegou caminho que não devia, você fez aquilo que Deus falou que era para não fazer, mas tenha bom ânimo, nada vai se perder teu, Deus vai guardar tudo que é teu, a tua casa vai estar guardada, o teu filho vai estar guardado, a tua finança vai estar guardada, o teu emprego vai estar guardado, o teu carro vai estar guardado, a concessionária não vai pegar o teu carro de volta, não, a tua casa não vai ser entregue pela caixa econômica, não, não faz mal, não, você só deixou de ouvir a voz de Deus, você desobedeceu, mas eu estou aqui, não no nome de Neide, mas no nome de Paulo dizendo para você, tenha bom ânimo, tem bom ânimo, tem resposta para você Deus, se você veio aqui nessa noite buscar uma resposta, para aquilo que tu fez errado, Deus está te respondendo, e eu tenho certeza que Deus está falando contigo, aleluia, porque a palavra de Deus não volta vazia, amado, você fez aquilo que Deus falou para não fazer, você pegou atalhos ao invés de caminho, mas eu estou aqui para te dizer uma palavra da parte de Deus, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, o Senhor vai reverter essa situação nesta noite na tua vida, o Senhor vai reverter essa situação, meu irmão, suas lágrimas serão enxutas, arrebalaxe, arremonto, Deus vai colher dos teus olhos a tua lágrima, a mulher, esse casamento que tu fez, que não deveria ter feito, essa aliança que tu fez, mas que não deveria ter feito, mas tenha bom ânimo, o Senhor está revertendo essa situação nesta noite, essa noite Deus está trazendo resposta, e aí Senhor, o que eu vou fazer? e aí Senhor, como é que vai ser? o Senhor, o Senhor diz para você, mas agora, vos aconselho, recebe o conselho do Senhor nesta noite, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, aquilo que já perdeu, já perdeu, mas o resto agora é partir de agora não, agora a situação vai ser mudada, porque agora, porque esta mesma noite, é esta mesma noite, o dia do Senhor é hoje, é agora, é esta mesma noite, é hoje, aleluia, essa mesma, vocês crerem na palavra de Deus, gente? gente, a gente tem que crer na palavra de Deus, o Senhor está dizendo assim, não importa, e eu tenho certeza, gente, tem um fogo muito grande aqui no meu espírito, que tem alguém, aqui, nesta situação, e o Senhor, nesta noite, te dou-se aqui, para tu ouvir, esta palavra, para ouvir, esta palavra, o que tu perdeu, perdeu, meu irmão, mas, porque, esta noite, o Senhor está entrando com providência, nessa situação, aleluia, glória a Deus, esta noite, o Senhor está te trazendo a vitória, esta noite, o Senhor está dando ordem aos anjos, ao teu respeito, glória e balaxeque remonto, tu és filha, é desse jeito, meu irmão, é desse jeito, creia na palavra de Deus, meu irmão, é esta noite, esta noite, porque, esta mesma noite, um anjo de Deus, um anjo de Deus, de quem, eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, o Espírito Santo, de Deus, a quem eu sirvo, ministra, que no meu ouvido, ri balaxeque remonto, a ricanta, nevoa, canta lai, que essa situação está sendo mudada, ri balaxeque remonto, a rimonto, seu filho vai voltar, a ricanta, nevoa, cheque remonta, o teu filho vai voltar, aleluia, a tua filha, vai acabar com esse namoro, minha irmã, esse namoro, em desobediência, vai acabar, porque esta noite, o Senhor está, terminando, esse sentimento, do coração, dela, por esse homem, assim diz o Espírito Santo, de Deus para mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, diz assim, dizendo, porque, o anjo diz, que esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, bate aí no teu peito, diz seu nome, eu digo, Neide, não temas, Neide, não temas, é preciso que compareça, perante César, e esse que Deus, por sua graça, te deu todos, quanto navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito, porém, é necessário, que vamos dar em uma outra ilha, porém, é necessário, que nós, tenhamos que mudar a história, porém, é necessário, que nós venhamos dar em outro lugar, porém, era necessário, que nós passássemos por isso, mas pela nossa desobediência, mas creia, nesta mesma noite, o Senhor diz para você, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, e você vai prevalecer, você vai prevalecer, você vai prevalecer, você vai prevalecer, ainda que as ondas estejam batendo forte, ainda que o navio esteja indo para lá e para cá, mas tu vai prevalecer, prevalecer, olha, a caminhada, está difícil, essa navegação, essa jornada marítima aqui, foi difícil, mas o Senhor disse para Paulo, não temas, porque tu pegaste, atalho, né, que já agoniza a carnita, não foste pelo caminho, mas eu digo para você, não temas, não temas, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século, não temas, e você vai prevalecer, quarto, não temas, arrisque, arrisque, não tenha medo não, se arrisque, ó, um homem nunca sabe se vai dar certo, aquilo que ele é capaz de fazer, se ele não fazer, você para saber se vai dar certo ou não, tem que fazer, então arrisca, não tenha de medo não, quarto, não temas, atos 18, um pouquinho atrás, atos 18, 8, um pouquinho atrás, atos 18, versículo 8, vamos ver que tem outro, não temas aí, Paulo estava em dúvida, era um povo duro de coração, era um povo, que era um povo rebelde, e Paulo estava com medo de falar, Paulo estava, falo, não falo, digo, não digo, mas se ele não falasse, como é que ele ia saber se dava certo ou não, e o senhor naquele dia disse para Paulo, não temas, fala, fala o que tu tens que falar, e não te cales, mas o senhor fala contigo nesta noite, arrisque, arrisque, tu tens que fazer, faça, tu tens que fazer, orou, colocou na presença de Deus, não temas, não temas, faça, tu tens que falar, o senhor mandou você ir, aonde, em que lugar, falar, com o macumbeiro do lado da tua casa, lá, com aquele, com aquele endemoniado gadareno lá da esquina, e tu está com medo, mas o senhor nesta noite disse para você, vá, não temas, vai, aquela família, que você diz assim, não vou na casa deles não, lá, irmã Neide, você não sabe, lá só tem, ó, goró, só tem pagode, não importa não irmão, Deus está dizendo para você, não temas, vá, ainda tem mais, não é só ir não, não te cales, fale, fale, abre a boca, não começa a engolir aquilo que Deus te deu, não, seja ovelha gorda, não, que só recebe, 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 e não entrega nada, chegou a hora de você falar, vai, Deus está te mandando ir, se arrisque, irmã Neide, se arrisque, o senhor mandou Paulo se arriscar, e aí pastor Renato, vamos nos arriscar ou não vamos? Vamos, 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 se o mandou Paulo se arriscar, vai, não importa esse povo, não importa esse homem, não importa que ele, o Cristo era o principal da sinagoga, ele era o principal da sinagoga, mas Deus falou para Paulo, vai e fala, e agora? e agora? ficou estreito, não ficou? ficou estreito, ficou estreito, e agora? e agora irmão? a quem que Deus está mandando você ir? para quem que Deus está mandando você falar? aonde Deus está dizendo para você? vá, fale, vai e fala, é para ir e falar, não é para ficar calado não, agora só que tem uma coisa, ele te manda ir, manda falar, mas diz para você, não temas, não temas, não temas, não temas, aqui está o meu nome, Neide, vai, fala com o principal da sinagoga, não sei quem vai ser o principal que Deus já botar, para me falar, mas eu vou ter que falar, mas você não tema não, Neide, está aqui, mas não tema não, não sei quem vai ser que eu vou ter que falar, mas eu vou ter que falar, que Deus já mandou, está aqui, porque tem uma coisa, gente, antes da palavra ir para ir, ela primeiro vem para aqui, ela primeiro vem para aqui, Deus mandou, eu vou falar, eu vou falar, quando chegar na minha frente, se Deus catucar assim, o Espírito Santo, então ele adora, eu digo que o Espírito Santo é fofoqueiro, ele quase que fez uma fofoca, nessa mensagem, com a pastora Luzia, comigo, com o pastor Renato, mas não faz mal não, depois eu fiz uma miscelânea no final, vocês vão ver só, vai dar tudo certo, então, ele faz fofoca, quando chega na hora, ele faz assim, ele catuca, não é pastor divino, não é? Ele catuca, assim, fala, fala, e você se não fala, Carmita fica assim, olha, eu sei que o Espírito Santo de Deus, está aqui me incomodando, e eu não vou sair daqui, não é assim, Carmitinha, não é assim, Carmitinha, é assim, porque ele fica incomodando, ele fica catucando, até você falar, então, gente, se vocês sentirem esse incômodo, não é o diabo, não, é o Espírito Santo te incomodando, é o Espírito Santo te incomodando, grava essa data, que o Espírito Santo de Deus está te mandando você ir, e falar, vamos lá, vamos correr, porque agora já estamos indo para o final, não é? Nós estamos no quarto, vamos para o quinto? Falta só dois, vamos para o quinto? Quarto, só o quinto, não é, gente? Esse aqui já foi, quinto, olha só, ele diz para você se arriscar, agora, ele envia e prepara, ele te envia, mas ele também te prepara primeiro, ele prepara, vamos em Mateus, desculpa, desculpa, nada disso, não é Mateus, 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 quatro, deixa eu achar cinco, porque eu quero cinco, gente, nós já estamos no cinco, o cinco, ele é, o cinco é, ele é o nosso guarda-costas, é o segundo reis, vamos lá, segundo reis, seis, quinze, dezesseis, segundo reis, quinze, quinze, dezesseis, vou rápido, tá, porque nosso tempo, falta só cinco, oito minutos, ó, segundo reis, quinze e dezesseis, diz assim, tendo se levantado muito cedo, moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade, então, então, seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, segundo reis, seis, seis, quinze, desculpa, gente, seis, seis, quinze e dezesseis, o que é que eu falei, gente? Falei isso, não falei? Ah, então tá, então tá, então tá bom, é, então, ele respondeu, não temas, os dezesseis, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, não temas, não temas, mais é o que está conosco, do que o que estão com eles, essa passagem, eu não preciso nem falar muito, nós conhecemos essa passagem, nós sabemos dessa passagem, de Eliseu com o moço dele, quando aquele povo se levantou, aquele povo da Síria, veio para lutar contra Eliseu, e o moço de Eliseu, viu aquele mundo de exército, vindo contra eles, e ele teve medo, e ele teve medo, e Eliseu, então, só, simplesmente, lembrou, aquele moço, falou para aquele moço, e o senhor, também, respondeu, para Eliseu, não temas, porque, mais são os que estão conosco, do que estão com eles, nessa parte aqui, eu só fiz um adendo, o rei da Síria, fez guerra contra Israel, tudo isso nós sabemos, porém, o moço de Eliseu, não tinha fé de Eliseu, essa parte aqui, da Bíblia, esse não temas aqui, depende de fé, depende de fé, gente, esse não temas aqui, você, você só vai enxergar, exército de Deus, lutando ao teu favor, se você tiver fé, se você tiver fé, você vai ver, a sua dispensa vazia, mas você vai dizer, mas tem um Deus, que é o dono do ouro e da prata, essa dispensa está cheia, é aquela história, o copo está com meio de água, mas você vai dizer, o copo está cheio, ainda que, ainda que, eu só tenha, um sapato para calçar, mas eu vou dizer, esse sapato aqui, é o único que eu tenho, mas ele, está novinho, no deserto pessoal, caminhou 40 anos, nada se rasgou, nada se estracou, por que que eu só tenho um, e só tenho um ano, não está novo, está novo, está novo, no deserto, durou 40 anos, por que que o meu porto, um ano, não está novo, está novo, está novo, só tenho ele, mas está novo, mas pela fé, minha sapateira, está lotada de sapatos, é pela fé, porque maior, é o que está, comigo, do que o que está com eles, maior, é o que está comigo, maior, é o dinheiro que tem na minha carteira, do que o que tem lá no banco, não importa, na minha carteira, tem 5 reais, no banco, tem 5 milhões, mas não importa, os 5 milhões, é do banco, os 5 reais, é meu, é meu, então maior, maior é o que tem eu, do que o que tem o banco, maior é o que está comigo, do que o que está no banco, ué, ué, não importa gente, para você, poder viver esta, este não temas, você tem que ter fé, tem que ser pela fé, ainda que, ainda que, um exército se levante, mas tu diz, maior é o que está comigo, do que o que está com eles, sexto, não te espante, não se espante somente com palavras, segundo reis, também, acabou, hein gente, que é o sétimo, nós vamos fechar, segundo reis, 19, 5 e 6, foram pois os servos do rei Ezequias, até com Isaías, Isaías lhe disse, dizer isto o vosso senhor, assim diz o senhor, não temas, por causa da palavra que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria, abastemaram de mim, gente, essa passagem aqui, é outra passagem tremenda, para o povo de Deus, nós não podemos, olha, a arma do medíocre, é a língua, a língua, satanás, ele é, sagaz, ele é, esperto, e ele é, muito, vivo, e fazer, você ficar com medo, através do que você ouve, você fica com medo, através do que você, escuta, e foi isso que esse rei fez com Ezequias, ele mandou, falar com Ezequias, vai lá e fala para Ezequias, quem ele pensa que ele é, em quem que ele está confiando, qual é o Deus que ele está confiando, e veio aquele povo, e falou aquilo tudo para Ezequias, ó, Rabiza, Rabizaqué, falou isso, 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 falou tudo isso, e Ezequias, ficou, o que que eu vou fazer, mandou depressa consultar Isaías, Isaías, na mesma hora, falou, olha, vai lá, foram, o servo do rei Ezequias, até com Isaías, Isaías lhe disse, dize isso, ó vós Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa, da palavra, que tu ouviste, se nesta noite, tu estás aqui, em nosso meio, e tu ouviu alguma palavra, vindo da parte, do diabo, para a tua vida, em nome de Jesus, eu aniquilo, eu repliendo, pela autoridade, que o Senhor, que o Senhor tem me dado, e digo a vocês, não temas, pela palavra, que Satanás, está lançando, sobre a vida de vocês, não temas, quando você escuta dizer assim, ah, ah, esse casamento, não vai dar certo, não, o quê? não vai dar certo, que mentira é essa, se você orou, ah, essa firma, não vai dar certo, não, o quê? não vai dar certo, esse emprego, não vai dar certo, não, não vai dar certo, que história é essa, a compra dessa casa, não vai dar certo, não, o quê? não vai dar certo, ah, isso não é para você, não, irmã, aquela irmã, está pensando o quê? comprar aquele apartamento lindo em Caraí, vai lá, diz para ela, isso não é para ela não, isso não é para ela não, vai lá, diz para ela, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, é para você sim, meu irmão, essa casa é para você, esse emprego é para você, essa empresa é para você, esse casamento é para você, cheque recanta, ribala canta, tudo que Deus preparou para você é teu, Deus preparou para você é teu, não se fique espantado, com aquilo que tu escuta, Satanás, ele pega muitos crentes, pela voz, e pelas palavras dele, que é mentirosa, ele é o pai da mentira, João 10,10, ele é o pai da mentira, é a única coisa que ele é pai, é mentira, e derrotado, ele é pai da mentira, é a única coisa que ele é pai, é mentira, João 10,10, pai da mentira, ele é o pai da mentira, então o que tu escutou, é mentira, vai fazer esse concurso, faz não, esse concurso não é para você não, meu irmão, que isso, é, essa empresa, essa vaga, não é para você não, vai ganhar muito, ah, sem vergonha, safado, para trás de mim, para trás de mim, safado, eu sou filha de Deus vivo, o melhor da terra é para mim, o melhor do mel do trigo, o melhor do trigo é meu, o melhor mel da rocha é para mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, agora, para nós fecharmos, eu quero ler o último, não temas, está em Isaías, abre lá, o último, não temas, Isaías 43, do 1 ao 5, os músicos já podem, tomar o lugar de vocês, e eu antes de ler esse último, não temas aqui, eu quero dizer o seguinte, eu quero, dizer o seguinte, esse último, não temas aqui, é uma promessa de Deus, para a igreja, mas para a igreja, para aqueles que é filho, eu não sei se todos nós, aqui nessa noite, somos filhos de Deus, porque criatura, todos somos, imagem e semelhança, de Deus, mas nós temos, que abrir nosso coração, para dizer, Senhor, eu quero viver, se não temas, eu quero não ter medo, eu quero ser chamado, filho de Deus, eu ainda não sou, chamada, filho de Deus, eu sou criatura, de Deus, mas nesta noite, eu quero viver isso, que essa irmã, está falando, eu quero viver, essa vida transformada, eu quero viver, essa abundância de vida, eu quero, eu não quero temer, eu não quero temer, o que me pode fazer o homem, eu não quero, eu não quero temer, sobre minhas finanças, eu não quero temer, sobre meu casamento, sobre meus netos, sobre meus filhos, eu não quero temer, e eu quero só crer, mas para isso, nós temos que abrir nosso coração, e sermos chamados, de filhos de Deus, tem alguém aqui, em nosso meio, que quer nesta noite, ser chamado, filho de Deus, e receber essa oração, se tem, é só levantar a tua mão, assim ó, amém minha irmã, pode vir minha irmã, pode vir minha irmã, pode vir minha irmã, glória a Deus, oh ribala, cheque remonto, me canta, clamana, oh pode vir minha irmã, pode vir minha irmã, oh cheque recanta, ribala me cova, recanta, clamana, cheque remonto, sim ribala me cova, neva canta, lá cheque recanto, sim minha irmã, sim minha irmã, hoje vocês são chamados, filhos de Deus, hoje o Senhor diz para vocês, não temas, o lar de vocês, hoje está na mão de Deus, existe um Deus, cuidando do lar de vocês, existe um Deus, mudando a sorte de vocês, cuidando do negócio de vocês, aquilo que não deu certo até hoje, meu irmão, a partir de hoje, esta noite, vai dar certo, vai dar certo, as tuas lágrimas, minha irmã, as tuas lágrimas, o Senhor está colhendo, e o Senhor vai enxugar os teus olhos, todas as lágrimas, todas as lágrimas, glória a Deus, aleluia, eles, eles, já, podem, fazer parte, dessa oração, do Isaías 43, vamos ficar de pé, e vamos ler junto, depois nós vamos, ficam aí, ficam aí, nós vamos orar com vocês, espera aí, Isaías 43, promessa de Deus, para a igreja, para vocês, que agora vocês são filhos, escutam só, vamos ler junto gente, mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel, não temas, porque, eu te remi, chamei-te, pelo teu nome, o Senhor, chamou pelo teu nome, aleluia, tu és, tu és que? meu, olha, o Senhor te chamou, pelo teu nome, e diz, tu és, meu, tu és minha, tu és meu, quando passares, pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares, pelo fogo, não te queimará, nem a chama, arderá em ti, porque, eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, deu o Egito, por teu resgate, e a Etiópia, e Cebá, por ti, visto, que foste precioso, aos meus olhos, bate no teu peito aí, e diz, eu sou preciosa, aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor, eu sou preciosa, aos olhos do Senhor, digno de honra, e eu te amei, ó, o Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor te ama, eu te amei, darei, darei homens por ti, e o povo pela tua vida, cinco, vamos ler junto, não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência, desde o oriente, e a juntarei, desde o ociente, não temas, trarei sua descendência, não temas, sabe o que quer dizer isso? Não temas, sabe o que é que isso aqui traduz? diz, eu, e a minha casa, serviremos, ao Senhor, porque a promessa do Senhor, trarei a tua descendência, do ocidente, do oriente, aonde estiver, eu trarei, diz o Senhor, diz o Senhor, trarei o teu filho, trarei a tua filha, darei ordem, darei ordem, e não temas, porque, eles, são meu, porque tu és preciosa, aos meus olhos, vós, eles também são, eu quero pedir ao pastor Renato, para que nós oramos, pelos, pelos novos convertidos, então queridos, o casal recebeu, a mensagem de hoje, assim como cada um de nós, amém queridos? Eles já estiveram aqui, na quarta-feira passada, receberam Jesus, vamos orar, para que o Senhor Jesus, possa estar fortalecendo, a fé deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, esse casal, ó Deus, que ó Deus, a semente, que foi plantada, em seus corações, a novidade de vida, Senhor, que adentrou, em seus corações, que é o Espírito Santo, de Deus, venha cada vez mais fortalecer, suas atitudes, seus atos, que a mente, ó Deus, dos seus filhos, seja uma mente renovada, em Cristo Jesus, que ó Deus, a palavra que foi entregue, nessa noite, venha, a de encontro, as necessidades, desse casal, assim como de toda a igreja, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós, venhamos a ter, um posicionamento, diante de Deus, e não temer, circunstância alguma, porque o Senhor Deus, é conosco, em tudo, em todas as coisas, porque nós podemos sim, todas as coisas, em Cristo Jesus, nós abençoamos, essa família, abençoamos, esse casal, abençoamos, a igreja, aqui presente, ó Deus, que ó Deus, essa palavra, que foi ministrada, ó Deus, venha frutificar, em nossos corações, na nossa família, que sim, possamos caminhar, o caminho reto, sem se desviar, para a direita, nem para a esquerda, ó Deus, o Senhor é conosco, e se o Senhor, é conosco, quem impedirá, o Teu agir, ó Deus, nós Te pedimos, a Tua paz, sobre nossas vidas, ó Deus, Te pedimos, a Tua bênção, sobre nossas vidas, ó Deus, leva-nos, para nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, livra-nos, de todo mal, dá-nos, ó Deus, uma semana, vitoriosa, na Tua presença, essa é a nossa oração, ó Deus, que possamos caminhar, um caminho reto, um caminho de vitória, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, amém, e amém, Deus te abençoe querido, rica, e abundantemente, uma boa noite, uma boa semana. Amém.